É possível uma pessoa ter o gene e não desenvolver o TDAH? Tem. Minha bisavó era diabética. Eu sei que eu tenho esse gene na família. Eu vou comer muito doce ou vou comer menos doce? Menos doce. Eu vou controlar meu ambiente. Aí que tá. Se eu, como pai, por exemplo, com TDAH, vou ter um filho e tal, o que eu posso fazer pra... Talvez deixar o ambiente mais propício que isso não aconteça, que ele não desenvolva? Então, não tem resposta pra sua pergunta. Não tem, assim, se você organizar todo o ambiente, isso vai fazer com que o seu filho não desenvolva. Porque é uma questão muito que depende de inúmeros fatores, além da... Não é uma questão só do que você possa fazer pro seu filho. Mas o que a gente sabe é, assim, ambientes menos estressores, que causam menos trauma na criança, diminui a chance dessa criança desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico. E eu tô falando de transtorno psiquiátrico no geral. Então, por exemplo, quando eu pego uma instituição de crianças que são pra adoção, de crianças que foram colocadas pra... Foram abandonadas pelos pais e tudo mais. A gente tem, sei lá, uma instituição que tem 30 na minha cidade. Os 30 estão em tratamento psiquiátrico. Os 30. Seja por um tétil, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um TDAH, um TOD, né? Compositor desafiante, né? Aquela criança muito teimosa, que desafia. O que isso diz pra você? Trauma. O trauma na infância, ele é determinante. Então, quando a gente vê essas... Essa personalidade borderline, por exemplo, né? Na adolescência. A gente pergunta na infância. É abuso, é trauma, é abandono, é desamparo. Tem alguma coisa na infância. Então, o quanto que você consegue proteger a sua criança, isso vai... Eu não comer doce determina se eu vou ter diabetes? Não. Eu tô dando menos chance pro azar. Perfeito. É como se eu tivesse um seguro de carro. Perfeito. Tô dando menos chance... Mas vai me proteger? Eu não vou ter acidente? Não. Isso não te protege de acontecer. Mas é como se você estivesse tomando uma... Você tem uma segurança a mais. Então, o trauma na infância é uma coisa que é muito importante. E aí, assim, a criança, ela aprende por mimética. Por repetição. Até na fala. Então, você vê uma mãe que fala muito errado, a criança vai falar errado. Impossível. Né? A criança puxa o sotaque, puxa a expressão facial. A criança imita o adulto. O tempo todo. E aí, o pai e a mãe sabendo disso, se o pai é organizado, se o pai, por exemplo, né, come alguma coisa e joga o lixo no lixo, essa criança vai aprender a fazer isso. Se esse pai, em todo compromisso que ele tem, ele coloca... Filho, eu vou colocar na agenda aqui pra eu não esquecer que seu pediatra é dia 3 de janeiro. Essa criança, ela vai aprender a ser assim. Né? Tem a criança que ela domina a casa, que tem brinquedo pra tudo que é lugar. A casa não tem um quarto da criança. A casa é o próprio quarto da criança. E tem aquela criança que ela, pra brincar com outro brinquedo, ela já pega o brinquedinho, já guarda e já pega o outro. Isso é condicionamento. A gente é um animal, Lutz. A gente tem que se condicionar. E eu não gosto... A gente é igual os ratinhos. Não, a gente é igualzinho. A parte só do pré-frontal que é melhor. Eu não gosto de acordar assim com a da manhã pra ir na academia. Não gosto. No momento que eu tô lá, eu gosto. Mas é um condicionamento. Não, você tem que ir porque você tem que fazer. É igual a criança guardar brinquedo. É chato guardar brinquedo. Eu já tô de saco cheio de brincar. Eu só deixo lá e alguém vai buscar pra mim. Filho, terminou? Pra brincar, tem que guardar. É o combinado do papai, lembra? A criança, ela vai aprendendo a se organizar. Um dia à noite. Já arrumou sua mochila? É muito mais fácil você arrumar a mochila do seu filho do que você pedir pra ele arrumar e você tem que ficar olhando pra ver se tá arrumando certo. É muito mais fácil. Fazer pela criança é muito mais cômodo fazer do que ensinar a fazer. Verdade. É muito. Eu tenho mães, né, no consultório que elas fazem a tarefa dos filhos porque sabem que tá com dificuldade. Pra não ficar em branco. Faz a tarefa. Não, põe aí. Sete, seis, põe lá. Completa aí. Então, assim, você não pode facilitar a vida do seu filho nesse sentido porque você tá dificultando o futuro dele. Então, dá função pra ele. Filho, vamos ver a mochila, se tá tudo organizado? Olha, tá faltando tal coisa. O que que tá faltando mesmo? Ah, mãe, tá faltando isso. Ah, então pega lá. Você tem que ajudar. Uma das coisas que você ajuda é rotina. Você tem que pôr rotina pra criança. Esse tipo de conhecimento que você tá passando agora eu acho que é um dos mais valiosos pra vida como um todo. Assim, entender essa questão do condicionamento, como as crianças aprendem observando. E aí E aí Obrigado.